Tá chegando a novinha com seu jeito envolvente Ela tá de graça, vem que a parada é quente Fica de olho nessa novinha que ela tá louca pra colar Ela é esperta, ela é daquelas, ela vai te dominar Egg bate, empina o bumbum Tá chegando a novinha com seu jeito envolvente Ela tá de graça, vem que a parada é quente Fica de olho nessa novinha que ela tá louca pra colar Ela é esperta, ela é daquelas, ela vai te dominar Egg bate, empina o bumbum Egg bate, empina o bumbum Egg bate, empina o bumbum Empina o bumbum, empina o bumbum Egg bate, empina o bumbum Empina o bumbum, empina o bumbum Egg bate, 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 empina o bumbum Obrigado.